Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca, que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não fiz saída Que eu morri de medo quando o pau quebrou Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei bobeira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu por mim Queria isso e aquilo Um quilo mais daquilo Um grilo menos nisso É disso que eu preciso Não é nada disso Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar pra gerir Brincar, botar pra gerir Brincar, botar pra gerir Há quem diga que eu dormi de toca Que eu perdi a boca Que eu fugi da briga Que eu caí do galho e que não fiz saída Que eu morri de medo Quando o pau quebrou Há quem diga Que eu não sei de nada Que eu não sou de nada E não peço desculpas Que eu não tenho culpa Mas que eu dei boteira E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua Brincar, botar pra gerir Eu quero é botar meu corpo na rua